Será que emagrecimento tem relação com idade? Será que metabolismo tem relação com idade? Tem muitas pessoas que estão com seus 35, 40, 45 anos e acham que não conseguem mais emagrecer. Acham que não conseguem mais definirem seus corpos. Mas eu quero provar hoje pra vocês que não importa a idade, muito menos a capacidade. Porque vou bater um papo hoje com uma aluna que tem 51 anos e está aqui na consultoria há pouco tempo. E mesmo aos 51 anos, com pouca experiência na musculação, alcançou grandes resultados no seu corpo. Emagreceu, perdeu barriga, deixou o corpo todo muito bonito. E eu quero apresentar pra você, antes da gente começar aqui, como está o corpo dela. Olha só. A diferença que ela alcançou. Aqui ao lado esquerdo, ela entrou pra consultoria. Olha como estava o corpo dela. E olha só. Ao lado direito agora, com o método, com o meu acompanhamento, com as minhas puxadas de orelha, ela está determinada em mudar. No caso, ao lado esquerdo, tomou uma decisão. E hoje, ao lado direito, está transformada. A autoestima elevada, está feliz com o corpo. Eu quero apresentar uma outra visão pra vocês verem. Olha só a diferença que ela está. Olha a diferença. Gente, isso aqui é treino planejado, uma alimentação regulada. Não faz restrição, não usa remédio. Apenas treino e uma alimentação saudável, flexível. Olha a diferença que ela teve. Olha a visão de costas. A visão de trás. Olha a diferença. Cadê o flanco? Pneuzinhos, né? Olha as costas, as dobrinhas dela. Está saindo por completo. Aos 51 anos. E tem pessoas que, aos seus 40, 45, 35, 30, já acham que não conseguem. Ela é mãe também, tá, gente? Então, agora, eu vou chamar ela pra gente conversar. E batermos um papo. Quero fazer uma entrevista com ela. Quero conversar com sinceridade. Vou procurar ela aqui. Aqui, achei. Eu vou... Olá, Sirlene. Oi. Tem uma setinha pra você colocar frontal a sua câmera. Aí você vai deixar certinho pra você. Uma câmera? Peraí. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer, pessoalmente, né? A gente nunca se viu assim por vídeo. Verdade. Tudo bem com você? Muito boa noite. Muito boa noite. Tudo ótimo. Legal. Olha só. Vamos bater um papo. Descontraído. Eu tenho umas perguntinhas preparadas pra você. A gente não planejou nada, assim, eu falei assim, ah, faça, responda isso. A gente não fez isso, é somente um bate-papo. E antes de eu fazer as perguntas, eu gostaria de te conhecer melhor e deixar as pessoas te conhecerem também. Então, por gentileza, diga o seu nome, onde você mora, sua idade, se você quiser, o que você faz da vida, pra depois eu apresentar um pouquinho mais aqui as perguntinhas pra você, tá? Pode ficar à vontade. Tudo bem. Meu nome é Sirlene, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 51 anos, e é isso. Sou carioca, comecei, não tem muito tempo, né, que eu conheci o Jonathan, conheci através do Instagram, né, vendo as transformações, e eu tô muito bem feliz. Legal. Há quanto tempo você tá na consultoria já? Olha, Jonathan, se eu não me engano, não tem seis meses. Certo, seis meses já? Isso. Legal. E quando você me conheceu, qual era a sua experiência com o treino? Ou você tinha experiência, já dominava ali a musculação ou não? Então, na verdade, quando eu te conheci, eu já vinha de um outro programa. Eu estava fazendo esse programa, inclusive, né, que eu ainda sou cadastrada. E de início eu achei muito legal e tudo. Eu até vi resultados, mas resultados demorados, né? E eu confesso que começou a ficar cansativo e eu não tava mais me agradando. Tava me incomodando muito, porque embora ao longo do tempo eu tivesse visto, sim, algum resultado, tava ficando, como eu disse, cansativo e tava ficando muito doído. Porque quando você começa a fazer uma coisa e aí você faz, 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 você tá se matando ali e você quase não tá vendo o resultado, aí isso começa a te desanimar. E aí você começa a buscar coisas, né? Você começa a procurar na internet alguém falando alguma coisa pra te dar uma luz. E você, sei lá, seguir outro caminho. E foi o que eu fiz. Certo. E como que você me conheceu, assim? Chegou do nada um vídeo pra você? Você entrou no meu Instagram? Então, como eu disse, eu tava vasculhando no Instagram Alguma coisa relacionada, né? A treinos e tudo. E aí passou, eu não seguia você. E aí passou, tá bom, assim. Aí eu não seguia você. E aí começou a aparecer pra mim, né? Várias coisas relacionadas ao teu programa. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a observar o que as pessoas estavam falando. E aí eu te chamei e no primeiro momento, não sei se você vai se lembrar, eu demorei, eu não fui logo de início. Não tem, eu lembro. Primeiro eu pesquisei, aí depois eu fui. Você estava desconfiada do projeto? Não, não que eu tivesse desconfiada, entendeu? Mas assim, é aquele negócio. Tem muitos programas que você olha e se você não pesquisa, é como se você fosse um patinho caindo na lagoa, entendeu? Aí eu falei, não, primeiro eu vou pesquisar, vou ver o que as pessoas estão falando. Porque também, é claro que muitas pessoas sabem que existem pessoas que recebem pra falar, né? No Instagram e nas redes sociais. E aí, através de outras pessoas que comentavam, né? Eu fiquei interessada, inclusive, até o ponto de chamar pessoas no privado pra saber se aquilo ali era real. Porque, realmente, quando você olha assim de início, você fica pensando, não, não é possível, né? Não é possível que aquela pessoa ficou assim em tão pouco tempo. Então aí, depois que eu vi, que eu pesquisei, e aí a atenção que você deu também, eu achei muito bacana. Que, inclusive, quando eu comento com as pessoas, eu sempre procuro falar que você fica ali disponível. A gente, pô, eu pergunto alguma coisa pra você, quase que imediatamente você responde. Então isso é muito bacana, e principalmente pra quem tá começando a desenvolver o interesse em querer ficar bem, em querer se sentir bem, em estar se sentindo bonita, né? Bem com o seu corpo. É difícil. Então, assim, quando você acha alguém que você sabe que pode te ajudar a fazer isso, e essa pessoa ainda te dá atenção, isso é muito legal. Com certeza. Foi uma busca minha por diferenciação, porque existem muitos profissionais, muitos personal trainers da internet, né? Pessoas, assim, renomadas, de 10 anos na internet, que promovem seus trabalhos. E cada um tem a sua diferenciação. Eu falei, o que eu posso dar para as pessoas que não tem nas outras? E o suporte que eu dou, eu considero que é um dos melhores, com toda a modéstia. Porque eu quero que cada um aprenda. Eu acho que se eu te entregar um treino e você se virar lá, imagina só se eu te entregasse aquele treino no início, e toma, se vira. Você ia ter vários problemas sozinha. Enfim, mas assim, eu sempre estive disposto ali para você, para ajudar você com o que você precisar. E sempre vou estar aqui. Porque a gente vai ter fases que vamos progredir ainda mais, vamos alavancar ainda mais os seus treinos, que você vai precisar de muito mais conhecimento. Mas só do primeiro, assim, no momento, quando você mandou já a primeira foto para a gente identificar, fazer uma comparação, Até eu fiquei assim, Deus, eu não estou acreditando. Sim, eu olhei e falei, nossa, a primeira foto, aí a segunda foto mais ainda, a terceira foto, você só foi progredindo a cada mês. E como era para você a sensação com o seu corpo quando você entrou na consultoria? Porque quando as pessoas vão procurar um profissional, ela tem um desejo, e esse desejo parte de um incômodo. Como você estava se sentindo quando você tomou a decisão de me procurar? Então, você lembra, né, que quando eu falei com você, eu estava na Argentina, com a minha filha, e aí lá é um lugar, lá fica mais frio do que calor e tal. E aí eu estava naquele momento que eu estava comendo muito e estava com muita ansiedade por estar fora de casa, né, fora do meu habitat. E eu estava me sentindo muito mal, porque as roupas que eu levei não davam em mim. Eu estava com um corpo, eu estava com um corpo que há muito tempo eu... Quer dizer, há muito tempo, não. Eu nunca tive um corpo, na verdade, que eu nunca tive, né? Que eu sempre fui magra. Então, assim, eu estava me sentindo gorda, estava me sentindo feia, estava aquele momento que nenhuma roupa ficava boa e não queria sair, porque estava me sentindo, ai, muito barriguda. E no primeiro momento, o meu pedido foi logo que eu queria perder a barriga e queria tirar aquela... é como que fala? Flânticos, né? Flânticos. E aí, depois, quando eu fui vendo, aí, no primeiro mês, antes de um mês, com uma semana, a gente já viu o resultado. Vocês se lembram? Porque eu tenho várias fotos. E com uma semana, eu comecei a ver resultado. Eu falei, gente, não é possível. E aí, aquilo ali foi indo, foi indo. E na academia lá da Argentina, as pessoas já estavam comentando, que aí eu comecei a fazer amizade lá e todo mundo, nossa, você já está bem diferente de quando você começou aqui. Aí, eu mostrava o programa. Ai, eu estou nesse programa aqui, ó. E aí, ninguém conhecia. E aí, eu mostrei para a minha filha e minha filha também falou, nossa, que bacana. E, junto, é importante dizer também que, assim, eu também fiquei muito apaixonada pelo programa da Nutri. Inclusive, eu estou até para fazer uma consulta com ela particular, né? Por fora da consultoria de treino. Porque, assim, eu achei muito, muito, muito fora de sério. Porque acessível demais a alimentação que ela faça para a gente, entendeu? Porque, geralmente, você vai no nutricionista e as coisas absurdas que eles passam, muitas vezes, não é nem questão, assim, de você não poder comprar, né? Não ter o dinheiro para comprar. Nem se trata disso. Mas são coisas, assim, que não são realmente acessíveis. Então, eu achei muito interessante, também, com relação à Nutri, né? Que é aquela... É aquela... Como se diz? De mãos dadas, né? Eu, você e a Nutri. Então, tudo fez muita diferença para mim. E eu estou amando. Estou gostando demais. E o outro programa que eu estava, né? Também é importante lembrar. Como eu disse, não estava me deixando, assim, deslumbrada, né? Com o que estava acontecendo. Como eu estou me sentindo agora. E eu estou muito para cima, assim. Entendo. Estou muito animada. Eu fico muito feliz mesmo por essa sensação que você está. Porque isso causa constância que vai te dar muito mais evolução. Então, a Nutri, a gente come da mesma forma que a gente te entrega. Que entrega para os outros alunos. Então, é a melhor forma. A gente tem que comer aquilo que a gente pode. Aquilo que a gente gosta. Os nossos costumes. A nossa cultura. Então, a gente planejou uma forma de entregar para os alunos. É tudo planejado. Ela está lá agora montando o cardápio da galera que entrou hoje. De quem precisa trocar. Ela está lá empenhada. Ali na outra sala, agora. E a gente gosta de entregar tudo individualizado mesmo. Até os treinos quanto ao plano alimentar. E por isso que você gostou. Porque ela fez pensando em você. Com base nas respostas. É isso. Nas respostas. Exatamente. Com base na... E sempre quando alguém me pergunta, como hoje mesmo, a professora da academia me perguntou, né? Para você ver. A professora me perguntou. Porque eu mostrei aquela foto para ela. Do antes e depois. Aí ela falou. Meu Deus. Pelo amor de Deus. O que você fez? Aí eu falei do programa. Aí falei da Nutri. E ela falou assim. Ah, o que ela te passou? Eu falei. Poxa. É complicado te falar o que ela me passou. Só te digo que é bacana e é acessível. Porque ela faz aquilo ali. É muito individual. Você tem que responder um questionário. Para poder ela entregar para você. O que vai ser da sua necessidade, né? Então, não tem como eu te dar o que ela passou para mim. Aí eu dei lá o caminho para ela, né? Mas eu senti um pouco assim de constrangimento da parte dela. Pelo fato dela ser a professora da academia. Entendeu? E uma coisa também, Jonathan. Eu não sei se é o momento de falar. Mas eu queria dizer que quando eu comecei. Uma coisa que eu observava muito assim na academia. Pessoas da minha idade, né? Assim, aparentando ser da minha idade. Que uma coisa que eu acho muito importante. Que eu gostaria de falar para as pessoas. É que o foco é demais. É incrível quando você tem foco. Porque um celular te tira o foco. E as conversas também na academia. Porque quando eu aqui agora. Que eu estou na minha terra, né? No meu país. E estou no meu bairro. É complicado. Porque é muita gente conhecida. Então, você está ali fazendo academia. E toda hora chega alguém. Caramba, você voltou. Não sei o quê. E aí, eu estou focada. Eu fico bem séria. Eu falo, ó. Agora eu não posso conversar. Entendeu? Dificilmente. Agora não dá. Porque as pessoas têm que aprender. Não. Porque isso aí tira o foco. E acaba te desanimando. Porque aí você chega lá. Você fica conversando, conversando, conversando. Ou então pega no celular. E aí, já era. Verdade. Verdade. Leva um fone. Aqueles fones de ouvido. E de ouvido, coloca uma música sua para... Quando você coloca no fone, a pessoa não chega. Eu não gosto. Eu não gosto. Ah, entendi. Olha, é muito legal essa parte do seu foco, né? Porque isso realmente... Chega uma hora, quando a gente vê resultado, a gente vai querer focar ainda mais e mais e mais. É isso que falta para a maioria das pessoas que estão treinando na academia. Quando se inscrevem. As pessoas que se inscrevem na academia não têm consciência de nada. Não têm percepção ou experiência de nenhum exercício. Então, imagina só. É por isso que a maioria se frustra. Vai para um treino de zumba. Vai para um treino de funcional, quando é em grupo. Porque todo mundo errando, não está tudo bem. Agora, quando a pessoa entra na academia sem nenhum conhecimento. Aí, ela não tem nenhuma instrução. Ela vai se sentir perdida. Ela vai se sentir frustrada por aquilo. Acabou desistindo. Acabou parando. Mas é muito mais interessante a gente já iniciar sabendo o que fazer. Você, depois de experiências com outros profissionais, outros programas, você tomou a decisão de entrar comigo. Eu lembro que até que você falou para mim, será que é verdade mesmo? Se eu não me engano, você falou isso para mim. É verdade mesmo? Aí eu falei, é. É verdade? E assim, eu tenho também experiência de zumba, funcional, gap. E eu posso dizer que não é brincadeira não, gente. Olha, musculação. Eu sei que tem outros treinos aí no seu programa. Mas olha, igual musculação, não tem. É coisa assim, muito incrível mesmo. Eu me lembro que eu estava com a minha barriga. A minha barriga estava toda pintadinha de celulite. Minha barriga. Eu ainda preciso perder gordura localizada. Ainda preciso. Claro, ainda tem pouco tempo. Mas eu já percebo que eu não preciso mais ficar esticando a barriga para poder não ficar aquelas bolinhas, né? Aquela tipo casca de laranja. Aquele efeito casca de laranja, né? Então, meu braço também, ó. Tá toda toda. Hoje é muito boa essa sensação, né? Olhar para o espelho e ver transformação com base no seu esforço. Se esforçou, se dedicou, olhou, transformou. Tem que sentir assim. Se você se esforçar, 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 olhar no espelho e nada. Ou um pouquinho só, é muito ruim. Você foi um caso... Olha que eu fiquei doente. Nesse meio tempo aí, dentro desses três meses, não se esqueça que eu ainda fiquei doente, né? Lembra? Eu fiquei um mês parada. Sim, ficou um mês parada. Um mês parada. E você voltou. Quando mandou para mim a foto, eu já... Nossa, mas mesmo parada está desse jeito, né? Você mudou demais. Então, porque eu respeitei ali a dieta, entendeu? Eu bani o refrigerante. Não tomo nem suco de caixinha, eu não tomo mais. Eu tirei o açúcar. Então, tudo que ela passou, eu fiz, entendeu? E continuei. Continuei. Então, acho que isso daí também contribuiu muito. Foi difícil para você fazer o plano dela? Nossa, não foi. Não foi. Não foi porque eu estou te dizendo que a gente tem... Eu, no caso, e a minha filha, a gente tem experiência com nutricionista. E não foi desse jeito. Não foi. Porque o que ela oferece para a gente não é a mesma coisa de você ir na consulta de uma nutricionista. Não é puxando sardinha, não. Mas é verdade mesmo. Entendeu? Porque você vai ali na nutricionista, aí você fala para ela como você está se sentindo. Ela vai, pede exame, você volta, aí baseado naqueles exames ali. Ela vai e passa ali para você o que é para você fazer. Uma receitinha de nada. Acabou, acabou. Pô, o que ela... É Carol, né? Isso. O que a Carol passou... Assim... Eu fiquei... Até a minha filha falou... Nossa! Caramba! Ela queria até ter ido, né? Infelizmente não deu, mas ela queria ter feito uma consulta com a Carol. Mas eu achei muito legal. Aí, a minha filha está falando a verdade. A Nutri está aí, está assistindo. Está felizona, com certeza. Ela está assistindo. Sim. Ela mandou um comentário aqui no meio, a Nutri. Ah! E pelos parabéns para você. Ela te parabenizou, o resultado para você. Muito atenticiosa também. Todo o tempo que eu fiz perguntas, que eu tinha dúvidas, ela respondeu. Tudo no tempo dela, porque eu acredito, pela quantidade de pessoas que buscam vocês e que vocês assessoriam, eu acredito que também o tempo dela não deve ser fácil, deve ser corrido. Então, assim, as pessoas também têm que ter paciência, né? De esperar ela responder e tudo mais. Eu fico o tempo todo aqui no suporte. Eu já estou meio aceleradão. Ela tem a pós-graduação dela. Ela faz um curso pós-graduação dela de nutrição esportiva. Ela tem as consultas presenciais do escritório dela, da sala dela. E também os meus alunos. Imagina só, 500 alunos na mão dela para ela montar a cardápio. 500, aí é uma média de 20, 30 por dia. Mais os alunos dela, mais os estudos. E mesmo assim, ela está se dedicando aí para ajudar vocês. Que é a nossa missão. Hoje é missão. A gente tem um retorno sobre o investimento que vocês investem na gente. Cabe a nós entregar, de fato, o resultado. Não tem dessa. Eu não posso... Vocês não podem dar uma grana para mim e eu pegar o dinheiro e não dar nada para vocês em troca. Então, de fato, acho que a nossa energia, o que a gente quer de verdade, o resultado. Eu fiquei lá correndo e mostrando. Olha aqui esse filhão. Olha o mostro de outras alunas para ela também. Isso, para a gente, é gratificante. Porque a gente está no caminho certo. E a intenção é criar um pouco mais de conhecimento e desenvolver melhores ferramentas para ajudar vocês ainda mais. E é só o começo. Seis meses, de acordo com o tempo que você ficou daquela forma, para seis meses de treinamento, de construção, de transformação, é muito pouco tempo. Na verdade, como você mesma me passou na primeira semana. Aí na segunda semana você já me mandou. Eu falei, vixe, essa aqui está acelerada. Essa aqui está me mandando. Estava acelerada. E eu postei no vídeo. Eu postei até na época. Não sei se você viu nos stories. Eu vi. Eu vi. Eu vi um pouco de dia. Eu já postei três vezes já o seu resultado aqui no Instagram. E uma coisa assim que é interessante é que, assim, realmente você precisa ver os resultados para você ter noção. Caramba, não é possível. Porque, realmente, você olhando. Eu hoje mesmo estava olhando aí os resultados no seu Instagram das pessoas, das alunas. E aí eu mostrei para uma amiga minha. Eu falei, olha aqui os resultados. Olha. Mas também é assim. Eu me lembro que eu uma vez mandei um negócio para você para perguntar para você se aquilo ali era daquele jeito. Aí você, todo paciente, me explicou que aí... E, tipo assim, depois daquele dia que você me falou, eu peguei e falei, ah, quer saber? Eu nem quero ver mais nada, não. Estou satisfeita. E, então, eu vou... O que ele mostrar é o que eu vou olhar quando eu tiver tempo, né? Que também é corrido para mim depois que eu voltei. Mas eu não vou ficar mais buscando nada, não. Porque, para mim, já está dando tudo certo, graças a Deus. E, assim, e as pessoas sempre perguntando. Porque a diferença é muito grande. É impressionante. Muito. O seu corpo está mais bonito do que muitas meninas de 20 anos. E eu já... Eu falo 20, porque eu tenho muito 20. Hoje mesmo, no treino, porque eu começo o treino, os treinos, às terças. Eu vou de terça a sábado, né? Aí eu fico domingo e segunda. E aí, quando eu começo, sempre quando eu começo na terça, aí eu fico pensando assim, gente, não é possível. Eu vou perguntar para o Jonathan, sei isso mesmo. Eu não vou conseguir. Caramba. E todo final do meu treino, as pessoas ficam olhando. E por isso que eu acho que também chama atenção. Porque todo mundo está vendo que eu estou ali e eu fico mesmo. Eu foco ali. Eu não quero saber nada de ninguém. Não quero conversar. É na minha água e no meu treino. E aí, quando eu termino, todo dia quando eu termino, aí eu vou e fecho os olhos e faço assim, ó. Ai, consegui, consegui. Porque é muito difícil. Porque você realmente, você castiga. Eu estou te castigando. Aí eu fico assim, meu Deus, eu não tenho mais idade para fazer isso não, gente. Que isso? É muito fichado. É difícil, né? Estão falando até de mulher maravilha na academia. É desse jeito. Porque eu te passo exercícios complexos. Eu te faço exercícios que exigem de conhecimento mesmo. E eu meio que... Não é que eu pulei etapas. Eu quis desafiar. Eu te entreguei um protocolo. A minha filha, a radinha de academia. Desse jeito. Eu montei para você um protocolo e pensei assim, vamos ver o que ela vai responder para mim depois desse treino. E eu não tive um retorno ruim. Você não falou, nossa, difícil. Hum, deixei. Eu deixei para você. E você seguiu e hoje a gente está vendo a sua transformação. E é só o começo, como eu disse. E você quer perder mais? O que você quer melhorar mais no seu corpo? Então, eu quero, assim, o que eu até já falei para você, né? Eu não gosto de ficar com o braço igual o de homem. Igual muitas mulheres gostam de malhar braço. Eu gosto. Eu quero só ficar com o braço definidinho. Estou quase conseguindo, tá? Mas, assim, o que ainda me incomoda é a barriga. Entendeu? E eu quero muito, assim, ficar com a perna, com o corpo definido, né? E aí, eu acho que a barriga, eu ainda vou ter um trabalho aí bem puxadinho. E, inclusive, eu já comecei até a treinar aquele abdominal na barra, né? Que levanta a perna. Eu já comecei. Não sei fazer ainda, não. Mas eu, de vez em quando, eu vou lá, quando é dia de abdominal, e já estou fazendo... Não faço direito ainda, com excelência, claro, né? Faço... Ainda está errado, mas eu já estou fazendo 3 de 10. Então, para quem não fazia nada, está ótimo. Com certeza. Que é pesado. Mas o seu abdômen já está bonito, né? Agora, o que você vai conseguir... Eu não estou em coisa. É, muito mais. Não estou em coisa. Sim. Muito bom. Para a mamãe. Você lembra, né? Que ainda está, ó. Mas ele já está fazendo já um formatozinho, ó. Sim, com certeza. O risquinho já está vindo nas laterais. Isso. Fico muito feliz por você. E quando você me mandou a primeira foto, eu vi. Ah, tem um desafio pela frente. Porque eu vejo a idade, as circunstâncias. Para mim, era uma iniciante, de acordo com o que você me relatou. Porque você me perguntou, como eu vou realizar os movimentos. Aí eu falei, tem vídeos te explicando. Aí você esperou a sua... Eu vou com a minha filha para ela me ensinar. Então, você percebe que tinha um monte de obstáculos, entre aspas, para você tomar uma decisão de parar, de desistir. E mesmo assim, você foi. Isso é uma... Eu trouxe você aqui justamente para, no mínimo, alguém aqui que está assistindo, que vai ver depois nos vídeos. É que todo mundo pode. É que tem gente que nunca treinou antes, ou tiveram péssimas experiências iniciais, e com isso se frustraram e desistiram, ou ficam naquele para e volta. Porque para porque não tem tanto conhecimento, não tem apoio, e voltam, porque o sonho de mudar também é forte. Aí fica nisso de para e volta. E ainda bem que você teve grandes transformações. Agora, você teve muita evolução nas cargas desde o início? Peso. Então, antes de ficar doente, porque eu voltei tem 20 dias, né? E aí, quando eu voltei, foi quando eu tinha ficado parada há um tempo, né? Porque eu tinha ficado de cama. E aí, quando eu voltei, depois que eu vim para o Brasil, eu comecei pegando leve de novo. Aí, agora, eu comecei a pegar um pouco mais pesado. Mas, por exemplo, eu estava pegando já, na elevação pélvica, eu já estava pegando 100 quilos, né? Aí, agora, eu estou pegando... Hã? Quando você começou, você estava com 100 quilos já? Não. Quando... Não. Eu estava com 100 quilos antes de vir para o Brasil. Aí, como eu fiquei um pouco parada, porque eu tinha ficado de cama, quando eu voltei, eu voltei pegando mais leve. Porque foi por causa da vesícula, lembra que eu te falei? Aham. Aí, o médico mandou eu pegar um pouquinho mais leve. E aí, agora, eu já venho retomando. Agora, na elevação pélvica, por exemplo, eu já estou pegando 80. Aham. E antes, quando você iniciou? Ah. Quantos você pegava? Quando eu iniciei, eu não pegava peso nenhum. Eu só pegava o peso a baixo. E percebe que isso também é importante, também, relatar. Porque tem pessoas que acham que, ah, eu não vou conseguir porque eu sou fraca. A gente ganha a força treinando. Eu era muito franguinha. Eu era franguinha. Aí, depois... Aí, quando... Cada vez que você postava a evolução de alguém que eu olhava, aí eu falava, não, eu consigo também. E aí, eu focava. Porque parece mentira, mas é uma coisa muito interessante mesmo. Quando eu falo a questão... Porque eu vejo muito isso na academia. A questão do celular e de um conhecido na academia, caramba, é muito sério para tirar o foco da gente. Entendeu? Um celular que as pessoas ficam ali, que você, às vezes, até está esperando alguém que está conversando no celular. Eu não faço isso. Eu só olho no celular para olhar o cronômetro e para olhar o treino. Fora isso, eu não olho. E olha que eu trabalho de home office e uso muito o celular. Mas, assim, eu boto na minha cabeça, não. Só assim, se eu estiver na hora do meu descanso, assim, aí eu pego para, de repente, falar alguma coisa importante com alguém. E também conversa afiada também para mim. Entendeu? Não rola. Porque se você perdeu o foco conversando e olhando o celular, isso daí te atrapalha. E até na evolução do teu peso, do peso que, de repente, você tem que dar uma aumentada, por exemplo. Entendeu? E eu procuro sempre aumentar, assim, de três em três. E toda vez que eu vou, eu sempre estou dando uma aumentada para poder ir acostumando. Por exemplo, aquele... Gente, eu não sei o nome direito do desaparecido. Cadeira flexora. Cadeira flexora. O terror das mulheres. Que você passou a jogar. Está novo para mim agora. Agora, é esses treinos que você alterou. Então, a cadeira flexora, esse treino que você passou, que são 30, 10 e 8. E aí, no final do 8, repete mais duas vezes 8, diminuindo a carga. Caramba, na hora... Aquilo ali, eu estava morrendo fazendo aquilo. Gente, não é possível. Aí, agora... Aí, quando eu fui fazer... Foi ontem que eu fiz, que hoje eu fiz braço. Aí, eu já falei... Caramba, meu Deus, como pode, né? Aí, agora, eu já aumentei mais um quilo, um pouquinho. Porque eu falei... Nossa, realmente, é só a gente acostumar e focar que você consegue aumentar o peso. Com certeza. Porque o seu músculo, antes de você fazer, ele tinha uma força em específico. Ele tinha uma capacidade. Quando você exigiu do seu músculo, além daquilo que você conseguia, ele gerou uma outra adaptação e criou mais força. Então, as pessoas acham que não vão conseguir ter resultados porque são fracas. É justamente porque são fracas que têm que treinar para ganhar força, para treinar novamente, para ganhar mais força. e a consequência do aumento do desempenho é justamente você aumentar a sua massa magra, você, por consequência, vai melhorar o seu metabolismo, você vai gastar mais energia, vai ficar mais produtiva, vai pensar melhor, vai ficar com mais saúde, disposição para o dia a dia, o humor melhora, o sono melhora. Então, quem acha que é fraco, que não consegue, tem que tentar. Você sentiu um desafio. Quando você foi e falou, meu Deus, você viu inúmeros? Jesus, eu não vou conseguir. Mas você foi, tentou, fez, ajustou a intensidade para as repetições, começou a entender, foi difícil, concluiu. No outro momento, você sentiu, nossa, eu melhorei. Porque a hora que você faz, cria uma adaptação. Muito, muito bom mesmo. Você está sendo frequente? No início, você estava frequente? Todos os dias, certinho? Não? Não, mesmo faltando, teve aquela evolução? Não, eu não estava frequente assim. No início, eu ia, e aí, bati aquele momento, assim, desesperador, entendeu? Que você quer ver o resultado ontem. E aí, você fica assim, ai, eu vou amanhã. No início. E aí, depois que passou, assim, é... Passou, assim, um mês, mas, não, eu não faltava muito, não, mas, depois que passou, assim, um mês, que eu vi, que eu já estava vendo resultado, com o acompanhamento da Nutri, e mais os treinos, porque é importante falar, não é só o treino, né? A gente também tem que fazer a nossa parte, com a alimentação. Mas aí, quando eu comecei a enxergar, de verdade, porque, na verdade, eu comecei a enxergar, é... a... que estava mudando o corpo, para ser bem sincera mesmo, assim, um pouco, com os oito, nove dias, que eu até te mostrei as fotos, eu comecei a ver resultado, de verdade. Porque, quando eu fui, eu estava muito empenhada, eu estou muito empenhada. e aí, eu estava realmente focada, mas sempre bate aquele momento, no início, aquele momento de desespero, de querer, ai, não, eu quero logo, e aí você fica, bate um desânimozinho, mas depois, quando você vai, começa a ver que o resultado, está muito, assim, presente, né? Aquele resultado, que as pessoas estão comentando, aí você não quer mais faltar, você quer ir todo dia. E você sente falta, quando falta? Eu fico me sentindo, eu não vou dizer para você, que eu sinto falta, é como se, eu fico me cobrando, se eu não vou, me dá uma frustração, sabe? Tipo assim, meu Deus, nem está acontecendo mais isso, né? Porque agora eu vou todo dia, mas assim, se eu não vou, por algum motivo, quando eu não fui, a frustração foi grande, eu fiquei frustrada, eu me senti frustrada, entendeu? Está uma outra fase de comportamento já, o seu comportamento já mudou. No início, é isso que acontece, tá? Na verdade, isso acontece até mesmo depois. Vai acontecer momentos, algum dia, um momento em que você vai pensar, não sei o que eu vou hoje, ah, eu acho que amanhã eu vou, aí depois eu vou domingo, sei lá, eu acho que eu vou segunda, como, né, que é o seu caso, né? Ah, eu vou hoje não. Essa sensação de querer descansar, o corpo, ele vai criar. Muita gente acontece isso, eu tenho certeza, quem está assistindo a live, alguém que treina, vai pensar assim, ah, acho que amanhã eu vou, ah, será que eu vou? depois mais tarde eu vou, e vai adiando, porque o nosso corpo, ele nos sabota. É o nosso corpo que faz você pensar dessa forma. Então, ele te cria um processo de cansaço, vem uma dor de cabeça do nada, uma vontade de descansar, isso o corpo cria, porque nós mamíferos, a gente tem isso mesmo, de querer guardar energia, nós não queremos ir lá na academia treinar, entre aspas, assim, depois nós vamos criando a percepção de importância, mas agora você criou um outro comportamento, que é uma nova fase, essa fase é importante, e agora crucial para você ter muito mais evolução, porque se você não tiver essa cabeça, que você está agora, de nossa, meu Deus, por que eu faltei? Caso você vá faltar, e isso vai te criar uma percepção de faltar novamente, e uma decisão novamente de faltar, enfim, mas agora você, com a sua cabeça, você vai querer ir, e ir, e ir com as novas fases de treino, com novos protocolos, com um novo desafio para você, com um novo protocolo da Nutri, você vai ter mais evolução, mais e mais e mais evolução, enfim, é só o começo, como eu disse antes, hoje, como é a sua sensação com o seu corpo, assim, de sentimento, você olha lá, antes, olha, você imaginou que você ia conseguir esse resultado? Não imaginei, e assim, uma coisa também que é interessante, é que quando a gente começa, a gente tira uma foto, e aí, aquela foto toda assim, né, e aí depois, quando você começa a ver o resultado, aí você já está fazendo pose, para tirar a foto, tem gente que tem vergonha, tem vergonha de tirar foto, tem gente que não quer, quando o corpo vai melhorando, que você começa a ver o resultado, aí você já começa até, fazer pose, para tirar foto, já, verdade, eu tenho muitas alunas que me mandam, quase tampando o corpo inteiro, na primeira foto, e agora, mandam já de biquíni, já, agora eu já quero melhorar isso aqui, aí já está mandando de biquíni, porque transformou tanto, eu tenho a maioria das minhas alunas, inclusive, teve até pessoas que me mandou no direct, nossa, é uma coisa que eu percebi, se os alunas mandam foto de roupa no início, depois vão retirando a roupa, vão ficando com o biquíni, para mostrar mais um sinal, que elas estão se amando, as pessoas começam a se amar, amar o processo, você vê que está havendo mudança mesmo, é muito importante isso, né, mas assim, é importante também, que, é, a cabeça da gente muda completamente, muda, o corpo muda, mas, mas o corpo só vai mudar, se a gente também mudar a nossa cabeça, porque se a gente não mudar a nossa cabeça, não tiver foco, entendeu, não, é, ah, encontrei com, ah, encontrei com uma amiga de escola, que há muitos anos eu não vi e tal, gente, a conversa é depois, troca telefone depois, porque se você não, realmente não tiver foco, não mudar a cabeça, sabe, ir numa festa e falar, não, eu não bebo mais refrigerante, que é o que eu tenho feito, não, eu não bebo mais refrigerante, eu tirei o açúcar da minha vida, é isso, porque também se a gente não mudar, a nossa cabeça, nada vai adiantar. Ótimo, por mais, você mudou o seu comportamento, e, às vezes, o seu ambiente pode atrapalhar, e mesmo assim, você consegue lidar com o seu ambiente desfavorável, muito bom. É, porque a cabeça também mudou, é como eu estou falando, se você não muda a cabeça, não tem ambiente certo, né, que tem até aquele ditado, né, que as pessoas falam, quem faz, é, é, se você, você saiu da favela, mas a favela não saiu de você, é tipo isso, né, a gente que faz o nosso ambiente através da nossa cabeça, se a gente não, não tem, não muda a nossa cabeça, também, para poder a gente mudar o nosso corpo, então, a gente também não consegue mudar mais nada na vida. Você teve uma decisão que foi determinante para você conseguir mudar, mas tem muita gente que não consegue mudar devido ao ambiente que ela vive. As pessoas que estão rodeadas ali em volta dela, os pensamentos, as falas daquelas pessoas, a maneira como as pessoas em volta dela conduzem as vidas delas, refletem na decisão dela. Então, tem gente que eu, as minhas alunas, tem várias, que só ela quer mudar, dentro do ambiente dela inteiro, só ela quer mudar, e ela fala, ah, tá muito difícil, a hora que eu começo a fazer, aí tem gente me chamando de blogueirinha, aí tem gente me caçoando, tem gente que ainda é controlada pelo ambiente. Você não, você conseguiu ser forte com as suas decisões. Às vezes é devido também, claro, à sua maturidade, à sua fase de se cuidar, de se amar, e você não aparenta a idade que você tem, até mesmo se alguém te perguntar, ninguém vai te falar que você tem a sua idade. E isso é muito bom para você, né? A sua cabeça não é da sua idade, porque tem pessoas, eu conheço pessoas que são até mais novas, que não agem como você, não falam como você, não tem essa energia, essa concentração, esse foco. Muito bom. Teve algum, mudando um pouquinho de assunto em relação aos seus treinos, a gente já se estendeu, você foi a aluna que mais ficou aqui comigo aqui, no bate-papo. Teve algum exercício, assim, que foi muito complexo para você aprender? Nossa, isso aqui é difícil demais, até hoje. Ou demorei muito tempo para aprender? Então, no início, todos foram complexos para mim, né? Porque, como você sabe, eu fazia os treinos em casa, que inclusive até essa plataforma tem me mandado bastante e-mail, tem me procurado no WhatsApp, inclusive. eu ainda não pago essa plataforma, ainda é descontado do meu cartão, essa plataforma, né? E todos os aparelhos, todos os exercícios foram difíceis, mas eu, mesmo na dificuldade, e mesmo muitas vezes sabendo que eu não estava fazendo corretamente, eu sempre procurava melhorar, entendeu? Cada dia. Por exemplo, quando eu vi a primeira vez a elevação pélvica para eu fazer na academia, eu pensei, que? Não. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Foi tipo isso. Aí, quando eu fui, vi fazendo búlgaro, mas aí, você vê, fazendo, é uma coisa. Agora, você fazer, é outra, né? Com certeza. E o búlgaro é um exercício que até hoje, eu morro. E ainda não consegui fazer todos os exercícios. mas assim, todos eles, no início, eu olhei e eu falei, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir pegar esse peso. Quem diria? Eu pegando 100 quilos na elevação pélvica. O quê? Entendeu? Depois eu fiquei assim, meu Deus, eu consegui. Olha, tem muitos profissionais, quero até reforçar esse pensamento para quem está assistindo, porque hoje em dia tem muitos profissionais que capitam justamente essas dificuldades dessas pessoas, como você, por exemplo, e estão fazendo anúncios hoje falando assim, olha, você não precisa fazer elevação pélvica. É chato, né? É difícil, né? Aí traz o búlgaro. Tem gente que é tão esperto para vender algo, eles falam que não é importante mais elevação pélvica, que é o melhor exercício para os glúteos. Você sente os seus glúteos no treino? Na elevação? Então, eu sinto muito mesmo. E também uma coisa que me chamou a atenção foi que essa elevação pélvica que você colocou na plataforma, essa forma, né, de fazer, é impressionante, porque quando você... Antes, no início, né, eu sentia um pouco a lombar. Mas depois, conforme... E eu sempre volto lá para olhar aquilo ali de novo. É a Carol, né, que faz esses exercícios na plataforma? Na plataforma. Aquele aplicativo não é ela, mas eu estou mudando para ela agora. É uma outra mulher. É nos vídeos, né, que você manda que é a Carol, nos vídeos. E, assim, quando eu vou fazer, antes de fazer, eu olho bem, olho, 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 porque no início eu estava sentindo a lombar. Mas quando eu entendi como era para ser feito, aí eu comecei a sentir exatamente os locais onde era para ser sentido. Que na elevação pélvica, por exemplo, eu sinto muito aqui na... Bananinha. É, aqui, na posterior também. Sim. E na bananinha e no glúteo, né? É onde eu fico sentindo bastante depois, sinto no outro dia. E de ter que pedir até que... Por exemplo, eu fiz ontem. Aí, quando eu chego amanhã para fazer, eu tenho que fazer aquele alongamento mesmo, porque eu sempre estou sentindo. E não tem, assim, um dia que eu não sinta, porque eu penso que quando eu não fazia direito, eu não estava sentindo. E aí, eu entendi que é para sentir. Então, assim, eu acho que eu estou no caminho, porque toda vez que eu vou, está doendo onde eu estou fazendo. Sim, com certeza está no caminho. E eu vi mudança no formato, né? Dos seus glúteos na visão lateral. Eu vi muita mudança. Os vídeos que eu te passei, então, os vídeos que eu venho passando, são didáticos ao ponto de você aprender, mesmo estando longe de mim. Reforçando isso. Sim. Inclusive, os alongamentos também, né? Porque, como eu acho os exercícios, assim, bem puxados, eu penso que os alongamentos que antes eu não dava tanta importância, hoje, como eu consigo fazer melhor os exercícios, então eu vejo, assim, muita necessidade de fazer um bom alongamento para poder também conseguir melhorar na execução dos exercícios. Tem vários profissionais também voltando a esse assunto porque eu fico capitão no mercado aqui, outros profissionais ficam vendo e falam cada besteira para as pessoas e as pessoas acreditam. Falando, por exemplo, sobre o alongamento. Existem vários níveis de alongamento. Tem o treino de flexibilidade da bailarina e tem o despertar para o corpo para você melhorar a sua amplitude antes do treino, que é justamente o que eu passo. Aquele alongamento é para você despertar os seus músculos, deixar ele mais plástico, o seu movimento ficar melhor. Então, é muito importante você fazer sim antes do treino. Antes, depois, pode ser em momentos específicos, então você precisa sim fazer um alongamento, é diferente de treino de flexibilidade, somente reforçando esse conhecimento aqui. bom, tem nessa fase da nossa conversa, nosso bate-papo, tem alguma mensagem que você quer deixar para alguém, para, sei lá, despertar a vontade daquela pessoa se cuidar, uma mensagem que você poderia falar para você mesma do passado, que estava frustrada com o corpo, porque possivelmente tem alguém que esteja naquela situação que você estava no início. Eu faço essa, o intuito dessa live é justamente criar um movimento de pessoas que trazem um estalo ali, um estágio de transformação. Não, eu vou mudar, daqui para frente eu quero mudar. Então, por isso que eu trago vocês, mulheres reais, são mães, tem gente que é empresária durante casa, não importa, são mulheres que desejam mudar, cada uma com a sua capacidade, enfim. Então, qual é a mensagem? Você tem alguma mensagem aí? Eu peguei você de surpresa, nem planejei nada. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que em primeiro lugar é o foco, né? A pessoa tem que ter foco, porque se ela não tiver foco ela não chega em lugar nenhum. E eu acho que as pessoas também têm que começar a se priorizar, né? Se priorizar no sentido de que eu sei que todos temos muitas coisas, muitos afazeres, eu tenho também, eu estou aqui com a minha casa em obra, então, e eu trabalho home office, graças a Deus, mas eu sei que tem gente que é mais complicado, não trabalha de casa, mas assim, quando você se prioriza, você já começa a se sentir melhor. E quando você se exercita, aquilo melhora mais ainda, você se prioriza, você se exercita, e aí quando você entende que se priorizar e se exercitar pode trazer benefícios para você que antes nunca conquistado, então, assim, é, é, te dá um gás, você quer viver mais, você, você sente necessidade de, é, de mostrar para as pessoas, né, o porquê de você estar bem, o porquê de você se priorizar, então, a mensagem que eu deixo é que as pessoas é, é, comecem a buscar, mas buscar coisas que realmente elas possam ver que vai fazer diferença na vida delas, né, porque, por exemplo, como eu já disse, eu busquei plataforma que não foi a que, que deu certo para mim, né, e aí eu caí em você, então, assim, a mensagem é que as pessoas corram atrás de, de mudanças, né, mudanças na cabeça, mudança no corpo, mudança na alma e foco, foco sem celular, sem conversa e aí você consegue chegar onde você quer. Legal. Você é uma pessoa que tem poder de fala, né, é muito mais fácil você falar, você é a pessoa transformada do que eu, até mesmo por isso que eu trago as minhas alunas aqui para mostrar mesmo o que fizeram, como foram os desafios, porque cada uma tem a sua, a sua dificuldade, o seu obstáculo para enfrentar, cada um aqui que está vendo tem dificuldades diferentes, cada um com a sua história, com a sua vida, mas todo mundo pode, independente do que está acontecendo. Tem pessoas que tem que dar uma pausa, tem que, tem que respirar, tem que ir aos poucos, tem gente que dá para acelerar agora o momento de se cuidar, mas quando a gente fala aqui de barriga, a gente mostra mudanças, resultados, gente, a parada é na cabeça, é na mente, é no psicológico, isso que mais transforma. É no psicológico. porque tem pessoas que querem lá, quero perder barriga, a hora que ela perde, não muda mais na barriga, muda aqui. Meu Deus, eu não digo, eu sou capaz, eu tenho força, a vida não era como eu pensava, eu tenho mais energia do que eu imaginava, eu posso ter muito mais força do que eu tenho, independente da minha idade, do que eu já fiz. Então, o que você fez daqui para trás, não importa, já passou, agora daqui para frente, é o que importa. Muito obrigado. E só te cortando rapidinho, uma coisa que eu não gosto de academia, tá? Boa. Eu falava isso também, até esses dias, eu parei de falar, porque também eu crio em mim. Tudo que a gente fala cria poder, né? Então, eu não quero que isso me atrapalhe, mas eu falava até esses dias dos meus amigos que me veem todos os dias da academia, eu falava assim, cara, eu nem gosto de academia. É igual o trabalho, é igual a construção de uma base familiar, é igual o estudo. A gente não faz tudo porque ama, a gente precisa fazer porque precisa fazer. Então, a gente tem que fazer, tinha que ter uma obrigação, tinha que ter uma disciplina na escola sobre o autocuidado. A gente tinha a educação física, mas era falando sobre esportes e tal, mas a gente tinha que ter isso desde a escola, autocuidado, o controle das emoções, da sua percepção sobre si, autoconhecimento. Então, eu tento entregar autoconhecimento através dos treinos. É isso que eu quero, essa é a missão primordial minha, né? E que a consequência desse autoconhecimento, da autocapacidade, vai gerar autoestima, vai gerar transformação estética, física, mental e você já alcançou níveis estratosféricos, eu falo assim, você foi uma grande, um grande caso de transformação e eu quero que as alunas que estão comigo também vejam isso. Tem várias que tiveram muitos resultados, outras que estão no caminho. Várias, várias mesmo. Então, eu reforço aquelas que tiveram resultados para mostrar, olha, olha ela como está. Quem ainda não alcançou, olha o que ela alcançou e você também pode, você com seus 25, 26, com seus 30, 32, você com um filho, dois filhos, eu tenho alunas com quatro filhos, ah, eu tenho quatro filhos, você acha que dá? Eu já postei o resultado dela no feed. Então, todo mundo pode, é isso. Foco, a sua palavra de hoje foi foco. Eu vou até colocar aqui na legenda. Então, você é uma pessoa focada, meus parabéns. E assim, sou baixa, baixinha, sou baixinha, tem a questão da idade e tem a questão de se sentir fraca. Se sentir fraca no sentido de, ah, eu não consigo pegar aquele peso ali. Aham. mas eu digo que se eu conseguir, então todo mundo consegue. Se eu conseguir, eu sei que muita gente pode conseguir também. Muita gente. É isso. Muito obrigado, tá? Pela sua energia, pela sua participação, por topar isso, mesmo envergonhada, né? A aluna que mente a idade, a aluna que mente. Eu olhei, quando você me falou, porque quando você me falou outra vez, você não falou essa idade pra mim. Aí eu olhei, assim, no início lá, aí você me passou agora, né? Eu falei, qual é a sua idade mesmo? e você, pá, eu, sério? É porque eu tinha anotado outra idade. Eu falei, nossa, melhor ainda, porque você não tem essa idade. Essa aí é a sua idade cronológica, né? A sua idade biológica, a sua idade mental, a sua idade social é outra. Eu tenho 32, eu com os meus 40, eu não vou aparentar ter os 40, porque tem gente que fala que eu tenho 26, 27, mas eu tenho 32, devido ao autocuidado desde o início. Você, eu quero muito mais pra você, pra você e pra sua filha que tá aqui, a fã número um de você aqui, ó, sempre interagindo aqui, respondendo até o pessoal, tá até me ajudando aqui, respondendo o pessoal, Bela Godoy. E ela tá nativa? Ela tá treinando? Tá treinando lá na Argentina. Tá firme e forte. Legal. Muito bom. É isso aí. Isso, o exemplo arrasta. Então, por exemplo, se ela coloca o exemplo, arrasta, o seu exemplo pra ela faz ela até ir um pouco mais do que ia antes. Então, se ela oscilava entre ir e botar... antes de ir embora, eu já tava chamando ela de franguinha. Ela tá aí pra dizer. Ela também tá, ó, frequente. Ela falou que tá ratinha de academia. Agora ela tava franguinha. Muito bom. amiga ou alguém que chega próximo. Isso é uma propagação de saúde. É verdade. Então, eu quero finalizar nesse momento o nosso bate-papo. Tá legal. A gente poderia ficar um bom tempo aqui. Mas devido aos meus treinos que eu preciso montar ainda, eu vou finalizar aqui o nosso bate-papo. E muito obrigado, novamente, por assistir. Eu que agradeço. Eu quero fazer uma live ainda de novo, com outras transformações futuras, tá? Sim. Deixar as suas considerações. Como? Quer deixar as suas considerações? Ah, eu acho que a gente já falou tudo, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que quem tá na plataforma tem que focar mais. Boa. Tem que... Todo mundo consegue. Como eu falei, né? Porque você me olhando, assim, pessoalmente, vai me ver uma pessoa frágil. Mas até uma pessoa frágil consegue pegar peso, ter foco, entendeu? E vamos deixar as conversas pra depois. Boa. Celulares pra depois. Porque isso tira muito o nosso foco. Quando eu mostrei as minhas fotos ontem, que eu tirei aquela foto ontem, né? E aí eu levei na academia, como eu te disse até, que a professora perguntou. E aí ela pediu se ela podia mostrar a foto pras alunas. Aí eu falei que podia. E enquanto eu tava lá me exercitando, as pessoas estavam querendo me perguntar. Aí eu falei, poxa, ó, agora não, depois, depois. E só depois que eu terminei que eu fui falar. Legal. Então vamos ter foco, galera, que todo mundo consegue. Boa. Então a palavra de hoje é foco. E o foco é conquistado. A gente não nasce com foco. O foco é conquistado após muito esforço. Meus parabéns. após muito esforço. E a mente. Porque a gente precisa trabalhar a nossa mente. Quando eu não me exercito, eu durmo mal. Quando eu me exercito, eu durmo bem. Boa. Entendeu? E também seguir a alimentação, né? Porque também se a gente não tiver o foco também na alimentação, muita coisa demora a acontecer. Então, assim, se a gente juntar tudo, é como se todo mundo tivesse de mãos dadas e aí as coisas fluem muito melhor e muito mais rápido. Boa. Parabéns. O treino é um estímulo. A alimentação é a ferramenta do estímulo. Exatamente. Então o treino que estimula você a conquistar uma transformação. Agora, sem as ferramentas que são os nutrientes, as calorias corretas, as coisas não acontecem. Só que tem gente que confunde. Fazem restrições ultra-radicais, tomam remédios que atrapalham o sistema nervoso central, o sistema hormonal. Isso é horrível. A gente trata aqui flexibilidade. Ah, importante lembrar, antes de encerrar, é importante também lembrar que antes eu tomava de acordo até com que a Carol Anutri passou, eu tomava o whey protein, tomava creatina, né? E tomo ômega 3 e eu tomo colágeno também. Mas é importante dizer que já tem aí uns dois meses que eu não tomo mais nem creatina, nem o whey protein. Só continuei com ômega 3 e com colágeno, porque aí eu tive aqueles problemas, mas então achei melhor parar. Ou seja, a minha evolução não ficou dependendo de whey protein e nem de creatina. Isso é importante dizer. tem muitas pessoas que acham que o suplemento é a fórmula mágica. Pois é. O suplemento é um complemento alimentar. A única coisa que eu estou usando é a ômega 3 e estou usando colágeno também. Fora isso, não estou usando nada. O whey protein é uma proteína, como carne, peixe, ovos, frango. Então, quem comer corretamente a quantidade, não precisa de whey. A creatina é um suplemento que é o mais estudado no mundo. Tem várias comprovações científicas sobre o benefício dele. Tem que saber tomar a quantidade certa. Tem pessoas que são mais responsivas, mas não tem nada contraindicativo sobre a creatina. Mas tem pessoas que já tem uma quantidade interessante de creatinina com base em avaliações, exames. Então, tem gente que não precisa, outros precisam para manutenção, enfim. Mas é isso, muito importante essa consideração. Tem gente que acha, fala assim, qual é o suplemento mais interessante para emagrecer? Não existe. Não. Suplemento mais interessante para emagrecer? Qual foi? Só o treino e alimentação. Nossa, tem gente que, eu fico doida, chega nem me ensinar no diurético, no posto, numa foto, num resultado. Mas, ela treinou, o que ela tomou de suplemento que fez ela ficar assim? Eu falo, só treine a dieta. A pessoa não acredita. Porque ela tentou fazer dieta, ela tentou treinar e não conseguiu. E ela acha, mentira. Ela fala, não é só treino de dieta. Eu falo, é só treino de dieta, mas eu treino certo e a dieta, eu nem gosto de falar a palavra dieta que parece regime, parece restrição. A gente fala aqui plano alimentar. É um plano alimentar, uma reeducação alimentar. E as doidas ajudam a você. Você não come nada de doce? Nada, nada, nada de doce? Olha, eu já senti mais vontade no início, quando eu estava parando de... Parando, não. Quando eu estava diminuindo determinadas coisas, eu sentia muita vontade. Agora, não. Agora, eu estou dando mais importância para fruta, para verduras, legumes, entendeu? um iogurte com uma granola, assim, banana, banana. Sabe o que aconteceu? O seu corpo, ele limpou, ele desintoxicou das vontades. E a gente cria essa percepção sobre doce devido à nossa rotina, aos estresses excessivos, à má alimentação constante, o corpo, ele cria aquele vício. E quando você começa a se cuidar, aí você se transforma, você começa a se limpar por dentro. Bebendo água, você se desintoxica, deixa o corpo mais limpo. Você come melhor verduras, frutas, legumes, você limpa ainda mais o seu corpo, ele nem pede, nem lembra mais dos doces. Ou você come porque você quer, não porque você está, assim, pedindo, não que o corpo pediu, é porque você desejou, ah, vou comer um pouquinho. Comeu, já era e volta à rotina. Porque eu como doce também, a Nutri come doce, a gente come bolo, a gente come chocolate, mas sabendo comer, ela me controla ainda mais. E o meu pensamento aqui, o meu comportamento é um pouco mais de doceiro, eu sou formiga. É, não, eu como, assim, um bolo, até tem aqui, eu como um pedaço de bolo, entendeu? Eu como, é, é, um chocolate, mas tudo assim, também eu, é como eu falei, eu sempre tomei me policiando mentalmente, entendeu? Porque, assim, eu posso comer, mas a questão é quanto eu vou comer daquilo. Então, assim, eu me policio, é como eu falei, se a gente não melhorar a nossa cabeça, nada vai melhorar na gente. Verdade. Muito obrigado, vamos encerrar o nosso bate-papo, vamos, depois eu vou puxar o que no WhatsApp para agradecer a sua participação, depois uma nova possibilidade de uma nova live para mostrar ainda mais. Olha só, o que ela conquistou mais, então eu exijo que você continue, eu vou puxar as orelhas se você tiver uma oscilação de comportamento, mas eu acredito que eu não vou precisar, devido a perceber somente nessa conversa que você está dedicada a se cuidar ao extremo, para você ter longevidade. Essa é a palavra-chave no seu momento, longevidade. Você quer viver, então eu também quero que você viva. Boa noite. Obrigada, boa noite. Bye. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Muito obrigado por quem ficou até esse momento. Fui, pessoal. Vou deixar esse vídeo aqui lá no meu feed. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.